Eu acordo e olho pro céu e agradeço a Deus por mais um dia E marco na pista junto com os fiel, dois mano, meus irmão, minha família Desço pro caribe pra ficar de boa, mulheres de verdade, cabelo que voa Crianças pra todo lado, mas que diversão, pra ficar mais tranquila, aperto um balão Vou começar subindo, os amigos curtindo, as ideias fluindo, tudo lindo, meu paraíso Passo no Leblon e depois Copacabana, de roleco é fiel, vida de bacana Vou buscar um traje novo, pela zona sul, partiu esporte mix, shopping Rio Sul Permudão preto da Oakley, tênis da Lacoste, camisa da Armani, o boné da New York Perfume do Antio, é o aroma do moreno, se hoje vivo bem, nós teve sofrimento Eu acordo e olho pro céu e agradeço a Deus por mais um dia E marco na pista junto com os fiel, dois mano, meus irmão, minha família Desço pro caribe pra ficar de boa, mulheres de verdade, cabelo que voa Crianças pra todo lado, mas que diversão, pra ficar mais tranquila, aperto um balão Vou começar subindo, os amigos curtindo, as ideias fluindo, tudo lindo, meu paraíso Passo no Leblon e depois Copacabana, de roleco é fiel, vida de bacana Vou buscar um traje novo, pela zona sul, partiu esporte mix, shopping Rio Sul Permudão preto da Oakley, tênis da Lacoste, camisa da Armani, o boné da New York Perfume do Antio, é o aroma do moreno, se hoje vivo bem, nós teve sofrimento Vida de patrão, como Deus é bom, nó tá na condição, e na favela, tô tranquilão Eu acordo e olho pro céu